Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente, mês Mariano, Nossa Senhora, nos proteja nesse mês que a Igreja dedica a Mãe de Deus, Nossa Mãe, nosso Santuário, com o título de Nossa Senhora Aparecida. Abramos o nosso coração nessa terceira semana da Páscoa, Evangelho de São João. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus faz esse discurso de quem acredita nele terá a vida eterna. Aqueles que o Pai me confiou, eu o ressuscitarei. É a garantia da salvação para todos nós, minha gente. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Quem comunga dessa carne, desse sangue, tem por garantia a salvação, a vida eterna. É preciso que a gente coloque essa semente no nosso coração. Quem participa desse banquete eucarístico, minha gente, não pode viver à margem, à parte, na escuridão, no pecado. Pelo contrário, quem participa dessa ceia, quem comunga Jesus, assim como Jesus fez, desceu a mansão dos mortos, mas foi para o alto, foi para o céu, assim também faremos. O mesmo processo de ressurreição de Jesus, também será o processo que todos nós vamos experienciar. Ele passou primeiro. Ele fez essa experiência, aquilo que nós rezamos na Sexta-feira Santa, a dor da ausência, da perda, da morte de Jesus. E Ele foi até a mansão dos mortos. Jesus passou por essa experiência primeiro, para garantir uma luz no final do túnel, para garantir para todos nós, criaturas, filhos e filhas de Deus, uma mão estendida, uma saída. E essa saída é a vida eterna, é a salvação. Nós morremos aos nossos olhos, mas, para Deus, é uma semente que nasce, é uma nova planta, é um novo ser que brota no coração de Deus. Desce sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.